Olá amigos e amigas que acompanham Contabilidade TV, tudo bem com vocês? Hoje vamos resolver outra questão do exame de suficiência, mas antes eu peço que vocês cliquem neste botão vermelho onde estou passando o mouse, clique aqui e inscreva-se em nosso canal no YouTube, pois só assim você vai ficar sempre atualizado com os novos vídeos que são disponibilizados para você gratuitamente no Contabilidade TV, vale a pena e como eu já disse é grátis. Curta também a nossa página no Facebook www.facebook.com.br Já tem mais de 10 mil curtidas, contadores, estudantes, tem até auditor lá que curte a nossa página, vale a pena conferir e também o material que é disponibilizado para você é gratuito. Vamos resolver hoje a questão número 19, que caiu no segundo exame de suficiência de 2015, prova de bacharel. O assunto é contabilidade de custos, vamos resolvê-la aí juntos. Questão 19, uma sociedade empresária apresentou os seguintes gastos mensais. Aquisição de matéria-prima no período, R$ 25 mil. Comissão devido aos vendedores pela venda de produtos no mês, R$ 5 mil. Tributo sobre o lucro, R$ 2 mil. Imobilizado adquirido a prazo, R$ 60 mil. Considerando-se as terminologias utilizadas em custos, assinale a opção correta. A letra A fala que o total dos investimentos é de R$ 60 mil e o total das despesas é de R$ 32 mil. Na letra B fala que o total dos investimentos é de R$ 60 mil. O total dos custos é de R$ 25 mil e o total de despesas é de R$ 7 mil. Na letra C já fala outra coisa, fala que o total dos investimentos é de R$ 85 mil e o total das despesas é de R$ 7 mil. E na letra D fala que o total dos investimentos é de R$ 85 mil e o total dos custos é de R$ 2 mil e o total das despesas é de R$ 5 mil. Eu vou pedir pra vocês pausar o vídeo primeiro e tentar responder. Daqui a pouco eu volto e vou dar uma dica aí pra vocês sobre umas terminologias aí, esses termos que a gente usa na contabilidade de custos. Basicamente você tem que estar conhecendo aí o que é custo, o que é despesa e o que é investimento pra estar resolvendo essa questão. Mas antes, pausa o vídeo e tenta responder. Daqui a pouco eu volto e vou dar uma dica pra vocês. E aí pessoal, pausou o vídeo e tentou responder? Como é que foi? Tá fácil ou não? Vamos lá, vamos conhecer essas terminologias aí mais importantes pra resolver esse tipo de questão aí de contabilidade de custos. O que é investimento? A terminologia de investimento na contabilidade de custos significa o que? Ele é o gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Já a despesa, ele é o bem ou serviço consumido direta ou indiretamente para a obtenção de receitas. E tem ali também os custos. Custo geralmente está relacionado aí à parte da produção. É aquele gasto que você precisa pra poder estar elaborando esse seu produto, no caso. Por exemplo, matéria-prima é um custo. Matéria-prima é um custo pra produzir um determinado produto. A despesa já seria outra coisa relacionada a uma coisa um pouco mais distante do chão da fábrica. Por exemplo, um que eles costumam usar muito aí nos exercícios de contabilidade de custos seria, por exemplo, assim, despesa, gasto com pessoal da administração, por exemplo. Eles usam muito isso. Gasto pessoal da administração seria a despesa. Já aquele gasto que você tem, assim, diretamente com o produto, como, por exemplo, matéria-prima, mão de obra direta. Naquele gasto diretamente no chão da fábrica, por exemplo, seria um custo. Repara a diferença. Aquele gasto ali diretamente no chão da fábrica é um custo. Já aquele gasto que você tem, por exemplo, com administradores que ficam lá no escritório, distante, apesar de ser na fábrica, estar no escritório, por exemplo, a administração, já é uma despesa. E o investimento é o gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuíveis a futuros períodos. Vamos voltar aqui, então, no exercício e vamos ver como é que ficaria aqui. Sabendo as terminologias, fica mais fácil resolver esse tipo de questão. Por exemplo, aqui. Aquisição de matéria-prima no período. Aquisição de matéria-prima no período, nesse caso, ele é um investimento. Repare aqui na terminologia, o que ele diz aqui. Gasto ativado em função da sua vida útil ou de benefícios atribuídos a futuros períodos. Você está adquirindo a matéria-prima. Se você estivesse já gastando essa matéria-prima, que já fosse adquirida, seria um custo. Mas como você está fazendo a aquisição da matéria-prima para lá no futuro ter um benefício, que no caso vai ser produzir esse produto e coisa e tal, aí, então, essa aquisição de matéria-prima no período de R$25 mil vai entrar como investimentos, pois espera-se benefícios futuros dessa aquisição de matéria-prima. Lá na frente, a hora que você gastar, aí vai se tornar custo. Então, grava isso na sua cabeça. E não é despesa de jeito nenhum. Nesse caso aqui, nesse estágio, ele é um investimento. E depois a gente vê aqui a comissão devida aos vendedores pela venda de produtos no mês. Óbvio que essa comissão devida aos vendedores pela venda de produtos no mês, ela é uma despesa. Então, a gente vai classificar aqui como uma despesa, no valor de R$5 mil. Essa comissão de vendas aí, ela não está relacionada à chão da fábrica, né? Então, é a despesa mesmo. Valor de R$5 mil aqui, né? Vou classificar aqui na outra tabelinha. Continuando aqui a sequência, tributo sobre o lucro. Tributo sobre o lucro, imposto aí, né? Sobre o lucro. Óbvio que é despesa. Então, você vai classificar nessa tabelinha aí de despesa ali, né? R$2 mil. O total de despesa já chega a um total de R$7 mil. Tranquilinho aí, até então. Fica faltando aqui o imobilizado adquirido a prazo. Esse imobilizado adquirido a prazo, ele é um investimento. Espera assim aí que tenha retorno futuro essa aquisição do imobilizado. Então, a gente vai classificar aí como investimento, né? Somando aqui o total de investimentos, que é a aquisição de matéria-prima no período de R$25 mil mais R$60 mil de imobilizado adquirido a prazo, a gente tem um total de R$85 mil de investimentos. E as despesas, né? Que é a soma da comissão devida aos vendedores pela venda do produto no mês de R$5 mil e tributo sobre o lucro. O valor é R$2 mil. Então, somando aqui o total das despesas, dá R$7 mil. Repare que nesse exercício a gente não teve custos. Não tivemos custos. E talvez fosse aí a maior pegadinha do exercício. Se você classificar custo como despesa, ou vice-versa, despesa como custo, você já erraria esse tipo de questão, né? Então, você tem que conhecer certinho aí como classificar custo, despesa e investimento. Faria uma tabelinha aqui do lado, né? Uma soma, como eu fiz aqui pra você. E daí, agora, a gente vai pegar esses totais e vamos interpretar no exercício aí, ó. Na letra A fala o seguinte. O total dos investimentos é de R$60 mil, né? Total de investimento, a gente já viu que deu R$85 mil, né? Então, tá errada. A questão letra A já começa a errar. Você marca um X aqui, né? Vamos pra letra B. Que diz o quê? O total dos investimentos é de R$60 mil, né? Também tá errado, né? A gente viu que o nosso total de investimentos é de R$85 mil, então tá errada a letra B. Vamos ver a letra C. O total dos investimentos é de R$85 mil, né? Até aqui, beleza. Nosso total realmente deu R$85 mil, que é a soma do imobilizado de crédito a prazo, mais aquisição de matéria-prima. Vamos continuar a ler a questão aqui em C. E o total das despesas é de R$7 mil? Sim, né? O total das nossas despesas é de R$7 mil, que é a soma dos tributos sobre o lucro, mais a comissão devido aos vendedores pela venda dos produtos no mês. Então, está correto a letra C, né? O gabarito da letra C é de Corinthians, contabilidade, show de bowling. É a letra C aqui, ó. Corinthians, né? Timão aí. Vamos ver a letra D, por que ela está errada, né? Só para fins didáticos. Que a letra D fala o seguinte, o total dos investimentos é de R$85 mil. Até aqui, se está correto, né? E fala depois que o total dos custos é de R$2 mil, né? Ele estaria classificando tributos sobre o lucro como custo. E isso não é. Tributo, imposto é sempre despesa. Então, estaria errado por causa disso aqui, né? A gente já classificou errado aqui e fala que o total das despesas é de R$5 mil. Você vê que é um absurdo, pois o total deu R$7 mil. Então, aqui está errado também a letra D. Sendo assim, galera, a questão é a letra D de dado. Bem tranquilo aí, fácil. Se ficou alguma dúvida, eu peço que envie um e-mail para contabilidadetv.com Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. E só para revisar tudo o que foi falado aqui, eu vou dar um exemplo clássico. Geralmente, o que está associado aí ao chão da fábrica é custo, né? Material direto, né? Matéria-prima, mão de obra direta, depreciação da máquina, da fábrica. Porque, geralmente, isso aí é custo. Agora, aquilo que está relacionado com, por exemplo, comissão de vendedor, salário de contador, de administrador, que fica lá no escritório de administração, aí, geralmente, é despesa, né? A gente não classifica como custo, a gente classifica isso como despesa. Pode até ser que o escritório ali do administrador fique dentro da fábrica, mas o escritório da administração e aquele salário e tudo, ali é despesa, né? Geralmente, é assim. E o investimento é sempre aquilo que espera um benefício futuro, né? Você, como, por exemplo, nesse exercício, você adquire a matéria-prima no período por 25 mil reais e espera-se que você tenha um benefício, de ser como você for usar, né? Produzir e tal. Aí, então, essa questão de matéria-prima é de 25 mil reais? Foi um investimento. E lá na frente, quando você gastar essa matéria-prima, ele vai se tornar um custo. Então, fica aí a dica, né? Para você não errar mais esse tipo de questão. Questão fácil, tranquila. Se ainda assim ficou uma dúvida, mande um e-mail para contabilidade.tv, amarroteemail.com. Vou ter o maior prazer aí em respondê-las. Agora, gente, eu vou pausar aqui, né? A minha aula de hoje e vou fazer os meus exercícios físicos aí, né? Quer ver que eu agora virei corredor aí, né? Não sou um maratonista ainda, mas eu tô correndo, tô participando aí de corrida, tô participando de trilhas de bicicleta também e nadando, né? Tem que manter a saúde. A gente sabe que a contabilidade é maravilhosa, você trabalha um negócio muito bacana, mas, né, você fica sempre ali sentado no escritório ou só estudando e a gente tem que botar o corpo em dia aí para, né? Até por isso, né, você melhora o seu raciocínio, né? Acho que quando você faz exercícios físicos e tal, você oxigena assim o seu cérebro, o seu corpo e fica mais fácil aí render com o computador. Fica a dica aí, pratica exercícios não só como esse, né? Para trabalhar a sua mente, mas também exercícios físicos com alguma regularidade, pois te ajuda também na parte dos estudos. Você se sente bem mais disposto para estudar e se dar bem aí. Belezinha? Valeu, galera. Deus abençoe. E vamos à próxima questão aí, que é a questão 20, né? Mas aí só depois da corrida. Valeu? Deus abençoe. Fui. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau.